Que país é esse? Que país é esse? Eu conheço acho que Arte no Escuro Como? Arte no Escuro E da onde é essa banda? De Brasília também Brasília, Brasília está produzindo sempre banda lá Ótimo isso, né? E das bandas conhecidas, dos cantores conhecidos, quem que você curte? Tudo acho, acho que mais pelo lado da música mesmo, tudo Feja rock ou não? Feja rock ou não, principalmente não rock porque eu já faço rock, escuto rock direto, prefiro mais outras coisas, claro Quem que você curte em termos nacionais, sem ser do rock, que você gosta de ouvir? Elomar, Xangai, Tom Jobim, Moreira da Silva é ótimo, eu gosto de quase tudo Maravilha! O Dado, o seguinte, o que que você curte além de rock? Tava com as falas quando eu tava conversando aqui, viu, meu? Você morreu, você não veio falar com a gente não, né? Bem, não sei, assim, eu gosto da bossa nova Quem que você gosta da bossa nova, dos bons tempos, o Carlinhos Lira?